Amarelo para 14 Amarelo para 14 E aí professor, dois minutos Olha que vai acabar a bateria Abriu a barreira? Cadê a marcação? É granada agora? Cadê a marcação? Cadê a marcação? É a marcação! Aplausos Bora, sai da área, pô Aí, a bola aí, ó Bolão Bora Mas foi o dedão mesmo Entra, 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 entra Aí, ó, pra tu, ó Pra tu, ó Ajeitou? Quase Olha o espaço que você tem, olha o espaço que você tem pra jogar, ó Bora, vó, vai rápido Aí, ó Chegou Agora, na correria, ó Na correria, na correria Bora, vó, joga, vó, bora Bora, vó, joga, vó, bora Bora, vó, bora Rapidinho aqui, ó Rapidinho aqui, ó Olha ela aí, ó Bolaço Agora saiu, agora saiu, hein Bora, saiu Vai, cara, vó, bora Vai, cara, vó 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 Agora, para poder, para matar os outros, ela Vai, cara, vó Toca a bola, toca a bola Aí, que beleza Vai Val, até o final Ganhou, ganhou Cadê? Ganhou, ganhou O goleiro não tá com muita confiança não Já tomou um gol por cima já Hum, nada pra dentro Vai Juiz, vai Juiz Caraca, é uma máquina de perder gol, caraca Tá doido Sai a bola com a mão, hein Bora aí, cara Bate o goleiro Bate o goleiro Bate o goleiro Bora, Thiago Boa aí Jogado de saiada Bate o goleiro 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 Bate o goleiro